Isso aí. Like and the share aí, mano. Ó, eu já vou avisar, rapaziada. Vocês notaram que tem o fiscal do like? Vocês notaram que aí pausam o jogo? Daí vem aqui os dois patetas, faz tudo a graça. Vocês vão lá, bate a meta. Nós vai ter que pausar um jogo. Exato. Eu tô adiantando pra vocês. Eu não vou botar meta de like agora aqui, a gente vai ver os pixie buns. Mas ó, faz bonitinho pro papai, tá bom? Bota aí os 1.500 likes, ganha sua cotigueira, tá bom? Tudo certinho. Pra daí a gente pegar, não tem que pausar o jogo aí do meio do nada, né? Fica no ar, fica no ar pra vocês aí. E o que vai ficar off, fora do ar, é a fãezinha. Quem não der like vai sonhar comigo imitando o Hellcurt naquela MPL lá. Meu Deus. Lembra? Eu tenho aquilo. O Hellcurt que apanhou ainda. Eu tenho aquilo. Você já viu a figurinha do Holly Zera Hellcurt? Se você viu, você tá vivo ainda? Você é uma pessoa forte. Bem, e é forte essa reiki, mas ainda assim é respeitosa com os adversários. Retiram a fãezinha do Luizinho, retiram pra ali também o Kaja, que é um pique que muito traz a Malvinas Gaming. E tira-se do outro lado o Wanwan e Joy Holly. É isso, meus queridos. Fãezinha retirada, Kaja também, a gente sabe. Cara, fãezinha do Luizinho pode não ter tido todo aquele impacto, mas é um herói chato ainda de se trabalhar contra, né, cara? Eu, particularmente, nas minhas ranqueadas, quando cai fãezinha contra, eu tilto, porque normalmente é um cara que manja muito do herói, né? Joga demais, joga demais, cara. O cara entende muito do herói, então tem que respeitar ele. O Glooper aqui também é retirado, surgiu na primeira partida, então tem-se o respeito sobre ele e o banimento na Valentina. Com isso, primeira escolha em aberto é a Arlo, Holly. Arlo, Arlote, Ornote, como vocês preferirem, tá aí de first pick a favor do time da RRQ. E fala mais. O quê, Holly? Vai vir farsa no time da RRQ. Próximo pick. Se não pegar na Malvinas, já volta com farsa do Sainz. Pra mim é farsa e Ruby, então, vai. Vou te ajudar no combo. Farsa e Ruby? Aqui? Não, eu tô falando a farsa na RRQ. Na RRQ? É. Agora com o herói, acho que não vem mais. Agora com o herói, acho que vem farsa lá. Não, farsa... Perdão, farsa e... Não, o Gloo não vem que tá bom. Não, tem o Arlo também. Então, acho que farsa vem, velho. Esse combo de Arloi e farsa do Sainz é absurdo. Quer ver um shootout muito fora do meta que eu gostaria de ver agora contra o herói? Ah. Voltar um Julian Meade. Hum, Julian Meade. Ou até o Xavier, vai. Puxa, eu gosto do contrário. É, eu acho que esse herói era a Gold, mano. É, ele vai ser na Gold Land. Mas é pensando já no jogo pro completo. Ah, no mid late, entendi. Eu acredito aí que poderia ser uma opção interessante, né? Eu trago o farsa e o kufra aqui na RRQ. É, o kufra contra o herói é interessante. Agora traz o kufra aí pra nós, vai. É, a farsa aí eu não tinha certeza, mas o kufra agora eu acho bem viável, bem viável. Pra pegar aí, né, dar aquela forçada aí nos dashes do herói. É, eu pensei no show, mas é meio individual, eu não achei que iria, não. Acho que é pela zona de conforto do Luiz também conta um pouco, né? Ele joga muito com o show, é um herói que ele já maneja há muito tempo. Com isso, a volta agora vai sendo em Ruby. Havia cogitado uma Rubyzinha no lado da Malvinas, né? Então tá lá a Rubyzinha controlando aí a TF pra eles. É, é que assim, eu sou um cara muito, muito reticente já com os APCs, né? Eu não gosto muito, tirando o Nathan, eu não gosto muito de APC, não. Eu não curte. E daí você bota um herói que não tem nem um DPS ali, né, de ataques básicos. Ele tem um DPS de skills, né? Que ele tem muita skill rápida por ali nos seus dashes, na trocação, após ele abrir a chave. Só que, não sei, cara. Eu acho que acaba perdendo potencial pra jogos mais demorados. E a Malvinas, teoricamente, né, pela sua estratégia, pelo seu tempo de... É, não é um Nathan, né? Eles costumam demorar bastante nos jogos, né? Não é um Nathan, né, que vai ter o... Ele é um AP Carry, né, tem o dano mágico por segundo ali, mas ele bate como se fosse um ADC, só que de uma maneira mágica. Nossa, que bonito, né? Ele bate de uma maneira mágica. E aí, velho, então, tipo, querendo ou não, no final do jogo vai ter um DPS. Agora o Rarity não, vai ter uma explosão, vai ter um negócio ali, vai ter um DPS ali, mas não chega a ser... Assim, pra teamfights, objetivos já não gosto. É, tô na mesma ideia. Eu acho que na trocação da TF pode ser interessante, mas depois, na hora de levar a torre, vai fazer falta. Vai fazer falta. Bem, temos ainda dois picks, então a Malvinas pode tirar algumas cartas da manga, porque por aqui os banimentos que vão sendo tirados, né? Hellcurt retirado e também a Beatrix agora respeitada, Rolly. Na hora, né, família? Porra, o Gusto aí joga muito, muito, muito com esse herói. Ele aí realmente é um dos tops maestrias aí do Gusto. Também lembro muito do Gusto na época da 1x1, cara. Esse moleque era absurdo também com esse herói. E então, rapaziada, tem que ficar ligeiro aí no que a rapaziada costuma jogar. E tem que ficar ligeiro também, Chegão, no quê? Na galera que tá marcando a gente no arroba MPL Brasil. E nas nossas redes sociais, tem uma galera que tava devendo um salve há um tempinho. Então eu vou aproveitar aqui, enquanto não acabo os banimentos, pra agradecer aí ao Rico Nunes, nosso querido caster aí. Pegou e mandou aquele arroba marcando a gente. Um grande abraço pra ele. Beijo, Rico. Um grande abraço pra ele. É isso. Ryan Jaguiar, Nathan Ferreira também. Aí, muito obrigado aí a Tayuki, Taizinha querida. Gustavo Paixão, o nosso querido brabo Saiz Mobile. Saizão, lindo também. Jeninha marcou a gente também, cara. Só os amores nossos aí marcando. A hora que eu tava rindo nos Pixivans, família, que ela tava tirando foto em tudo quanto é canto aqui, mexendo com a gente. É isso. Também a Marcela Xavier marcou a gente. A Tani Nolanato, um beijo pra você, Tanizinha. E a galera que quiser também aquele salve especial, não esquece de marcar a gente nas redes sociais por aqui, beleza? Banimentos completos, deu pra dar salve pra todo mundo. E só o lance lá foi retirado, Rolly. É, é um lance, não é um romance. Fredrin também banido por ali, junto do Hellcurt, né, Luiz? Será que, pô, esse ban aí nem precisava, né, velho? Hellzinho do Lu é cansadinho, mas vai que ele praticou esses tempos, né? É, vai. Porque se você não tem tanta informação assim, às vezes, da sua equipe inimiga, você perde um, você queima um ban, né? O Hell do Luizinho não é algo que eu me preocuparia. Com base na fase regular também não. Não, né? Mas, talvez, nesses 10 dias, a movidas evoluiu tanto nos 10 dias de folga, né? É, evoluiu, evoluiu. Daqui a pouquinho rolou alguma screenzinha, alguma coisa, eles já se precaviram, né? Bem, temos ali um banimento efetuado pra cada lado, pra completar o quinto de cada um. E com isso, o último pick vai sendo aberto, a última volta, perdão. Temos o pick na Benedetta, temos agora já o pick no Claudizinho por ali. O Claudizinho seria um counter da Fanny. Se esse Herit, por algum acaso, fugisse pra mid, né? Será que o King vai trazer um Baquito ou um Baxia? Não, Akai. Akaizinho, Django aí, pra dar aquele desengage, proteger bem a farsa. E, Link. Corajoso, tá? Contra a Show é corajoso. Contra a Show e Akai, né? É, corajoso. Parabéns, Luizinho. Corajoso, você tem o desafio agora. Fazer a gente morder a língua. Papo reto. Não, se esse Ling jogar muito, velho, esse Tling, se esse Tling jogar muito, velho, acabou. Porque o counter tem. Assim, vamos lá. Olhando do formato positivo, o Ling vai conseguir chegar no Claudio após ele utilizar o Dexter, matar ele rápido. Chegar na farsa e matar ela rápido. Perfeito. Duas vantagens ele tem. Tem. Vamos pra desvantagem. Barra final do Arlo, os combos do Show, a ultimate do Show, e ainda por cima a ultimate do Akai. É. É bastante desvantagem. Bastante. Tá aí. Você decide de casa pra quem vai essa torcida. Hashtag MVG, hashtag RRQ. É hora das torcidas se colocarem em campo de batalha porque é o terceiro jogo, Roly. É, família. Então, bora. Rega a hashtag. Vamos que vamos com a gente que o jogo tá lá na tela e vai pra vocês. Tá, Malu. Que produção é essa, família? É a produção da MPL Brasil, Rolyzera. Vamos que vamos, meu querido. Bravo demais. E agora a gente acompanha por aí. Kingzão junto com o Luizinho. Cada um dos seus buffs já por ali pra fazer aí começar a sua rotação de selva. E a gente acompanha aí cada um no seu quadrado. É, cada um no seu quadradinho. Cada um fazendo seu buff. Luizinho aí com o assassino mais uma vez e o King trazendo aquele Akai brabo dele. Os dois times apenas farmam e eu quero ver muito se vai rolar em verde pra cima desse Ling, né? Porque a gente sabe aí da blue dependência que tem o Ling. Tem demais, né? Necessita desse buff. A gente vê o Kingzão já fez o seu blue, né? Fez o seu buff por ali. Já rotacionou pro Golem. A gente vê o Seigen. Olha, Seigenzão. Seigen o baile, meu querido. Cuidado. Nessa rotaçãozinha aí, podem cortar a asa da pomba. É, tem que tomar cuidado, exatamente porque temos aí, cortando as asas por ali, um mid lane de dano físico, né? Nós temos aí a Benedetta, Benedita, brincando aí, né? Benedetta brincando na mid lane. Então, temos aí um pouco dano mágico, né? O dano mágico basicamente retido no Herit, na gold lane. E aí um mid lane de dano físico. Algo que eu gosto particularmente de inovações, porém se vai ser efetivo ou não é outra história, né, Rolly? É, se vai ser efetivo ou não, é. Mas parabéns, gosto muito disso aí. Realmente essa BN aí na mid lane é muito bom. Vai ser interessante. Vamos ver se ela... Cara, interessante é, né? Uma rota curta, ela tem Clear Wave, consegue se rotacionar bastante. É a rota mais próxima da gold e da side, né? Querendo ou não, a mid é a rota mais próxima das duas. Então, acho que auxilia bastante na rotação de gank. É, a explicação pra cima do Teca, pra Lillich, toma meia barra. E com a Malvinas Gaming apostando em uma composição de alta mobilidade, é o que eles têm que fazer. Gankar top e gankar bot. Gankar top e gankar bot. Aproveitar exatamente a velocidade que eles têm com o Ling, Benedetta. O próprio Grock também se movimenta muito rápido pelo mapa, graças a sua passiva. Então, vai ser um jogo de muita movimentação por parte da Malvinas. Já a E.K. vai querer trabalhar um pouquinho mais a agrupada, Rolly. Vai, vai querer trabalhar um pouco mais a Steam Files. A gente vê por ali já a Turtle sendo feita, aparentemente. Será que vem pra contestação? Tartaruga garantida pelo Gui. Fica nas mãos do Benedetta. Trocação aberta ainda. O Gak garantia a primeira eliminação. Força, blando novamente. Primeira Tartaruga também. O time da Malvinas repete o filme em busca de eliminação aí em cima do King. Mais uma aqui nas mãos do Luizinho. Dois abates e uma Turtle. Talvez uma terceira. Luiz foge por ali. Ele vai tentar proteger o buff do seu companheiro. Será que consegue? Tem vejo efetuado. Sai e lança por ali o que pode. Ele prefere aguardar. Não tem ultimate. Não tem muito o que fazer. Eles tentam pelo menos roubar de alguma forma. Luizinho vai batendo. Vai chegando o Tekashi. Toma muito dano Luiz. Pode ser eliminado. Utiliza o caminho do Degão. Isola muito. Meio Gui. Mas o Gui ainda pega a eliminação. Porém é punido pelo Tekkas. Re-kill de um lado. Que do outro. No invés de um ousado da Malvinas, Roly. Que baguncinha vai rolando nessa floresta. O Welcome to the Mato. Olha o Chuu. E o Welcome talvez ao Cinza. Não. O Chuu foi lá e meteu o baile funk. Quebrou de ladinho o escapão da ultimate. Linda. Lindo o reposicionamento ali do Chuu. Muito bom. Seguem achou que ia finalizar. Acabou não conseguindo. Então é complicado. Tekkas nesse momento ali. Olha o Gá que lindo. Fazendo uma parede ali. Pra tentar atrasar o farm aí do Tekkas. Pra que ele fique nessa rota. Mas ele foi lá puxar o Proxy exatamente pro Gá. Não fazer isso. E agora tem wave pro Gá. Enquanto isso o Arlo já vai descendo. E Roly, eu vou ter que te perguntar. Você é um fã de filmes? Não muito. Mas você assistiu Kung Fu Panda provavelmente. Já, já. O que você tá achando desse duelo aí do Kung Fu Panda contra o Pavão? Verdade, né cara? Aí os dois Jangles estão fazendo o duelo do filme. Temos aqui um filme acontecendo na vida real. Não tão real, né? Porque a Terra tá amanhecendo. Mas na vida real. É, eu tô vivendo isso aqui cada dia. Olha o Chuuu. E por aqui, quem não vive é o Chuuu. Acaba eliminado. Gustalagusta distribuiu balinha por ali. Garante uma eliminação. Temos aí primeiro kill nas mãos do Gustal. E de presente ele ganha uma caçadora, Roly. Ainda tentando fazer a cobrança pra que o Vitu... Olha. Ele que entrou nessa partida no lugar do Starosso. É agressivo por ali. Persegue o King. Recua como pode o Gustalagusta pra não ser eliminado. Deixa apenas o Dexter cutucando a tartaruga. Ficam os dois times em volta fazendo o Projeto Tamar. Mas por enquanto ninguém faz o objetivo. Tá difícil. Xangão, 3-2 no placar. Vitu substituindo o Starosso. É muito bem lembrado. Vamos ver se ele quebra aquela fala, né? Porque, pô, agora se o Starosso ter perdido dois jogos pra R&Q e o Vitu vem e ganha um, acabou, né? Aquilo que a gente tava falando dele. É, e pode ser que o jogo virou, não é mesmo? Vamos ver. A Malvinas Games, será que será o primeiro time a tirar aí uma partida da R&Q e Akira? Seriam eles aí os desafiantes capazes disso? Firmas no kill. Eles tiram a vida dele. Ficou miado pra Lio Pano pra não ser eliminado. Bate e fuga. Luizinho, grande objetivo. Fica com a Tartaruga. Vitu já pega a eliminação em cima do Tekashi. Ainda temos pancação aberta. Foge por aqui como pode. Escapa, reposiciona ali o Gustavo Augusto pra não ser eliminado. Novamente a Malvinas levando a melhor. Pegando a kill, pegando a Turtle. Pegando as vantagens no early game, Roly. 4x2 os abates. Malvinas vem com uma pequena vantagem de farm nesse momento. Quase 2k. A gente vai vendo aí o Xuxu junto com o Vitu. Auxiliando. Pode cair essa T1 da parte inferior. E a R&Q não tá conseguindo corresponder. Eles estão bailando com a Malvinas. Dança conforme a música. Temos o Force Brick nas mãos da Malvinas Game. Eles que já garantiram duas Turtles também. Começando muito bem esse jogo. Como já fizeram nos outros. Mas agora eles querem finalizar. Precisam pra não serem jogados pra Lower Brecht. E olha, respondendo o pessoal por aqui. Pera aí, depois eu respondo. Porque a resposta agora é do time da R&Q. Pegam a eliminação com o SIG. Mas o SIG é punido. Fica kill por kill, Roly. Que alasso. O que tá acontecendo, Xegão? E esse chat aí? Essa galera maravilhosa. O que eles estão falando, Xegão? Não, só responder uma pergunta. Eu acho importante a gente passar conhecimento pra galera. O Guilherme perguntou por aqui. Mas o que essas bolinhas verdes que ficam apagando e ligando? São as Ultimates, rapaziada. Quando tá em verdinho, Ultimate disponível. Quando não tá, é indisponível. Pra galera pegar e saber aí. Ficar esperta. Quando tem recurso e quando não tem cada um. Exato. E se não achou as bolinhas verdes, é embaixo do nome do emblema ali, né? Da logotipa ali dos jogadores. É, ali logo após o nickname. E por aqui a gente vai vendo a trocação. E inverte por ali muito bem a sua Ultimate, o King. Jogando o Shun contra a torre. Não conseguiu levar até lá. E aí o Shun vai atrás dele. Desvolta aqui meu panda. Nossa, Shun! Mas não teve aí alcance suficiente. Acaba tomando dano gratuito. E com isso aqui é garantida pelo Akaia. Bate gratuito nas mãos do King. É isso, família. Vamos passando conhecimento pra vocês. E emoção, tamo junto. A gente vê o Tecas nesse momento aí. Já traz... Olha, já viu ali. Foi dar aquela checada na Bunch. Já farmar saca-tapa também. Talvez ali vai puxar o Golden Crab. Não, não tá afim. Vai fazer o Proxy então pra rotacionar. Porque sabe que é Turtle. E Turtle é importante. Normalmente aí o Luizinho tá garantindo esses objetivos também. Então tem que tomar cuidado. Enquanto isso agora vai ter essa rotação de ambos. Vai descer a Arloa e vai descer o Gui. Vai descendo. Vai descendo. Mas olha o Bench armado. Tem dois numa moita. É tão perigoso quanto dois numa moto. Eles observam uma tartaruga por ali. E começa talvez a Guerra dos Canudos. Porque querem fazer esse objetivo. Querem matá-la rapidamente. O Luizinho garante por ali. E olha o King. Botou a cara. Ele tentou dar um caçar. Mas não conseguiu chegar a tempo, Rolly. Não deu, né? Eu falei. O Luizinho tá calibrado hoje no caçar. Tá jogando muito. Dificilmente tá perdendo esses objetivos. E olha o Guizão. Fora de posição. Caminho do Dragão pra cima dele. Kill garantida pelo Tekashi. Kill nas mãos aí do XP Laner do time da RQ. Ainda tenta fazer o pick-off. O Luizinho foi pra cima do Gustavo Lagosta. Perseguiu o garantido. Nossa! Kill nas mãos dele. Quase o Soladinho. O Harry tinha batido um pouco antes. E por isso ele entra na conta de assistências, Rolly. É isso. 6x5 nos abates. Malvina dando muito combate. Danchando aí a RQ. Akira recuada. E o Top Farm. O tio Patias da situação é ele. V2 veio pra substituir Starossa. E olha o Tekashi. Ele pra ligar seu flash. Tenta o reposicionamento. Escapa nos dashes. Utilizando muito bem o Golem. Consegue fugir. Mas olha o Luizinho. Contra no meio do caminho. Ultimate. Tempestade de Laminas. Como uma tempestade ele cai sobre si. E aí. Kill nas mãos do Ling. Terceiro abate dele. Rolly. É, meu querido. Ele deu a segunda skill ali na catapa. Pra conseguir dar o dash no Golem. Perdão. Pra conseguir, né? Ele tava sem a marca na selva. Não cria essa marca automática na selva. Então ele acabou perdendo o dash ali. E aí, meu querido. Não tinha combo. Não tinha nada. O Arlo sem seu dash. Sem sua marca. É igual eu sem vocês. Não tem como fazer nada. Não tem como ser feliz. Por aqui o time da Malvinas empurra a rota. Consegue avançar com quatro mínimos por ali. O Gui vai pressionando ele. Que é o Midi. Mas vira nesse momento o Splitter. Ele vai puxando a rota. Luizinho tá aguardando. King. Entrando a moita. Vão batendo no Panda. Chama a Luizamel. Ele tomou meia barra. Não chamaram a Luizamel. Mas se chamaram o Tekashi. Na barra final ele reposiciona o adversário. Ainda assim o Vitor garante a eliminação. Ele abre a chave enquanto abre. Tem o estado de lâminas do Ling. É cancelado pelo ultimate do King. Bem jogado para o Liwakai. Utilizando o jogo para o nosso adversário. Luizinho toma muito dano ainda. Busca a eliminação. E consegue a neutralização. Assim então o King finalmente. Eita. Querem uma segunda kill. Também pega o segundo Gui. É double kill nas mãos do King. Respeitam o Rei, Roly. É o Panda tá enfurecido, meu querido. Se era uma briga de um filme. O King levou a melhora e botou o Luizinho pra mimir. O pavão não aguentou com o Panda e foi depenado, Xangão. É, derrubaram ele ali nas paredes. E aí, meu amigo, o melhor para o guerreiro. O lendário guerreiro do Kung Fu Panda. Por aqui vão rodando nesse momento aí em volta do Lorde. É Rei K conseguindo aí retomar um pouquinho do jogo. Mas ainda saiu atrás quase 2k no farm, Roly. Quase 2k, Xangão. A diferença ali de abates, né, acaba tendo ali pouco. Mas as Turtles foram praticamente quase todas da Malvinas. E a gente vê nesse momento aí um Lordezão. Vamos ver se a Rei K vai querer brigar mais por esse objetivo. Já vimos aqui também na MPL Brasil aí. Equipes que não queriam brigar por Turtles. Optavam por não querer. E aí no Lorde pegavam todos os Lords. E vamos ver se a Rei K vai vir com essa estratégia. É, Tecaxa vai avançando na parte inferior. Mas lá em cima o Gustalagusta tomou uma ruim. Ele vai ter que dar recal. Enquanto isso o Luzão puxa o XATF. Utilizou o Camino do Dragão pra cima da Ruby. Não fez nem cócegas. Tentou fazer embaixador com ela. Não adiantou muito. Mas conseguiram isolar muito bem o Vitu. E com isso o King foi lá e garantiu a eliminação. Ainda persegue o Xun pra ali. Se divide o Gap pra um lado, o Xun pro outro. Os dois são tanto. Olha! Acabam apenas apanhando gratuitamente. O Gap sai aí no limite. Ele sobrevive. Utiliza o poder da natureza pra ficar ali com aquela barreira extra. E sobrevive assim então o Grock. Quase morreu de azia. Quase morreu de queimação naquele momento. E olha! É treta, é treta, é treta, é treta, é treta! Foi se mortar pra cima do Gustal. Tomou muito dano pra Luzinho. Persegue ele, mas não sobe nas paredes. Enquanto isso o Xun vai tacando tudo e todos. Mas cadê o follow-up? Demora demais pra chegar o Gap. Ele tá distante. Tomou o caminho do Dragão. Isolado o Xun. Não tem o que fazer. Acabou a eliminação garantida nas mãos do Xun. O Lorde tá disponível. O time da RQ quer buscar mais pick-offs. Virando pra cima do G. Encontraram ele na moita. Top lane. Na mid lane. Olha a TF. Presto de Mitu. Pegaram ele no pick-off. Fiquiu nas mãos do Tekkas. O King ainda tenta mais alguma coisa. Mas aí limpam seus minions. A Malvinas perde dois jogadores em sequência, Role. Perde. Dez a oito nos abates. A gente vê a RQ tremendo o chão nesse momento. Voltando com tudo. 3 barra 3 barra 3. Tem o Tekashi nesse momento. Cetro do Relâmpago. Tá na mão do Seigen. Ele que provavelmente deve estar com o cajado genial também. Já que um acaba combando com o outro. Um dá uma quantidade absurda de money. E o outro dá o dano baseado na money que você tem. Então é muito bom você combar esses dois itens. E a gente vê nesse momento. O Luizinho tomando um apavoro. Se não for encher a vida. Não vai ter como botar a cara pra contestar, Xang. Ele tenta recuperar na selva. Mas será que dá tempo? Será que tem selva pra isso? Zoneia por aqui como pode a RQ. Pra que o Lorde seja feito. Gustavo Agusta enquanto isso levava a parte inferior do mapa. Levam aí mais uma torre. Chama de estreia ali o time da RQ em direção ao Lorde. Enquanto tá limpando tudo o Gustavo. Inteligente a estratégia da RQ. Chamando atenção de um lado. Enquanto o Gustavo vai farmando e empurrando torres, Role. É, pressão, é pressão, é pressão. O Gustavo vai levar a T3. Ninguém tá vendo isso. Meu Deus do céu, Malvinas. Atualiza o jogo que vem mapa. Dá-lhe um F5, meu querido. Esqueceram totalmente do Cloud. Ele foi lá e empurrou o Super Minions. Agora o Benedetta vai ser obrigada a ficar descendo toda hora. Não apenas pra limpar, pra segurar o Cloud. Mas porque tem a Super Minions contra si, Role. Agora pesou, é pressão automática. Lâmina do desespero na mão do Gal. Olha o King tentando prejudicar o Luizinho. Olha o Wave chegando lá. Dá pra tentar um backdoor, hein? Será que ele consegue? Os meninos vão avançando. Sobe agora nesse momento. Já o Augusto é lagusta. Luizão pega a eliminação acima do Grock. Fica com aqui o show. Outrocação ainda do Tekashi. Vai pra cima o Arlô. Ele foca a Benedetta por ali. O Chuta dá no regal. Toma barro final. Não se dá regal na frente do Tekas. Que o Tekas te pega daqui. Te pega de lá, Role. E ele vai, ele vai. Ele não cansa, Chegão. Mas agora acho que pode ter dado uma ruim, não. É o Tekas, né, irmão? É o Tekas. Ele tinha o flash. Ele volta, ousado. Ele vira pra cima do Gui. Pega a eliminação acima da Benedetta. Abate garantido. Ele faz uma baguncinha. Mas finalmente é punido. Kill nas mãos da Malvinas. Kill nas mãos do Luizinho. O Lorde ainda vai sendo feito por ali. Luizinho pensa se vale a pena. Tenta contestar. Abre o ultimate. Protege muito bem. Sai. Ele zoneia. E com isso o Lorde pertence a RRQ aqui. Temos em verde ainda. Posiciona. Escapa com o Red ali o Luizinho. Mas o Lorde será a favor da RQ. Que agora tem a vantagem do sexto jogador pra si. Tem. Tem Lordezinho. Daqui a pouco ele tá brotando na terra da OEC pra vocês. King é o nome dele. 414 jogando muito. Luizão também fazendo a braba com esse show. Que jogo estamos tendo? 12x9. RRQ contra a Malvinas. E lá vem o Lorde. Ele está mais do que invocado. Ele está na terra da OEC. Lá vem o pai da Kadita. Lá vem a RRQ aqui. Em busca de chegar na grande final da Upper. Eles querem ir garantir um pezinho mais próximo da final. Lembrando que temos ainda hoje Big Tom contra o Dreamax. Os outros desafiantes que querem chegar nesta final da Upper Brecht. Por aqui na mid lane a RQ avança. O Lorde avança solitariamente pela bot. Pressão. O King abre a ultimate. Dança do furacão. Tomou muito dano pra ali. Mas consegue o reposicionamento. O Luizinho tá na parede. Ele desce dela pra bater no Saigon. Abriu a tempestade de Lâmina. Será que ele consegue alguma coisa? Não tem a danização em cima do King. Mas ele é punido pelo Gustavo Lagusta. Bate garantido. Ele garante um double. Força conjunto. Ele está utilizando muito bem seu dano pra ali. Ele lança o Dexter. E o Gava sendo focado. Barreira do Guardião. Eita. Triple kill garantido. Foge pra Lujun. Temos três kills nas mãos do Gustavo. R. E R. Que imparável. O Holy. Ele gusta lagusta o monstro. Seio no destaque novamente. Punindo os jogadores. E cinzando a tela deles. É triple kill na mão do Cloud e do Dexter. Ele tem treta, Shang. Na mid lane. Vitu pega a eliminação acima do Saganer. Persegue o Tekashi por ali. Ele tenta escapar. Vai fugindo como pode. Mas o Xun controla muito bem. Girou a força mais uma vez. Vitu vai buscando um double kill. E o garante. É o Vitu. 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 Salvando a T3 do time da Malvinas. R. Vimezo. Eita. Daquele jeitão. Luizão. Agora volta na rotação. Walking Lash está por ali. Luizinho tentando buscar o Gustavo. Será que rola um X1? Será que rola na moralzinha? Será que vem? Olha isso. Chegão. O Luizinho tenta escapar. Mas o Gustavo não perdoa. Ele lança. Lança braba. É o Punisher. É o punidor. Mais uma vez. Conseguindo outra kill. O Role. Chamou para o cantinho da disciplina. Senta no colinho do Gustavo. Que ele te ensina. 5 kills garantidos. Ele quer a sexta. Está na voracidade por ali. O Xun ainda tenta fazer alguma coisa. Girou a força. Mas o Luizão está provocando. Ele passa e ignora a barreira do guardião. E volta para ali. É o domínio do rio. Eles têm Lorde em 30 segundos. E tem estratégia. Tem disciplina. Para buscar fazer esse Lorde Ace. E finalizar o terceiro jogo da série. Role. Está pegado. 16 a 12. O placar. A gente vê o farm crescendo. Agora a favor da R&Q. Tem sujeirinha sendo feita ali. Por parte da Malvinas. Vai rolando uma treta. Vem o Ultimate na back. Tem treta. Tem treta. Xang. É. O King Fupan. Daí ele gira para ali. Faz muito bem. É só o Ultimate. Isolou o adversário. Mas atrás do outro. Não deixou a lua. Pegou para o perdão imortal. Ele volta do Quinto dos Infernos. Apenas para chamar a Luizamel. Dizendo socorro. Tem um kill nas mãos do Gui Benedetta. Faz a boa no momento que nasce um Lorde Role. Que boa que faz o Guizão. Chegando para dar um ar. Um suspiro para a Malvinas. Que jogo estamos tendo. Deixa o like. Compartilha. Manda a hashtag da sua equipe favorita. Porque isso aqui é MPL Brasil. Xang. E isso pode ser um Lorde para a Malvinas Game. Eles pegam dois pick-ups no momento exato. E agora o Luizinho garante o Lorde para a sua equipe. Malvinas tem o Lorde. Será? 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 Rolezeira. Será que a Malvinas ainda tem força? Tem energia? Para buscar e descontar na série, meu querido? Está lá. Erguidos. Voltaram com tudo. Lorde vem pela parte inferior. É o Lorde do Tei. É o Lorde que vai fazer o arrastão. É o Lorde da tropa da Malvinas. A Malvinas, Malvinhas. Mas agora embalou. Eles vêm pela Midlane, pela top e pela bot. Se dividem para conquistar como Romanos. Vão avançar tudo que podem para tentar, pelo menos, pressionar um pouquinho a RQ. Pegar alguma torre. São oito a três nesse momento. Faz aí uma diferença absurda. Oito a dois, corrigindo. Oito torres a duas. Fica aí desvantagem absurda. Mas com o Lorde tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. MPL Brasil não tem aí nada que deixe claro o que vai acontecer no final. A gente só sabe depois que acontece. Depois que o Cristal cai. E a Malvinas Game, até este segundo, não vai desistir, Rony. Não vai, e o Lorde pode vir para a Tei, para tentar derrubar essa torre. Vai para o chão. Vai chegando todo mundo. O Lorde vem de novo. Vai ser Tei. Mais uma vez o Lorde bracha a cabeçada para ali. Mas o King faz o Zonin. Gira mais aviante para ali, tentando isolar o Luizinho. Luizinho que pega o Luiz. Mas o Vitor leva a torre. São superminions garantidos na parte inferior. Eles pressionam em busca de levar pelo menos mais alguma rota. Limpa-se os minions para ali. Mas a torre foi garantida. Pega a informação RQ. Mas agora o avanço será pela mid lane. Malvinas abre superminion na bot lane. E agora se equilibra pelo menos uma das rotas, Rony. Está equilibrado. Consegue voltar muito bem no farm. O ultrapasso o farm da RQ nesse momento. É um momento delicado. É um momento que a Malvinas vem para tentar emplacar o seu primeiro ponto. Se não, a RRQ vai mandar a Malvinas de Lauer, Xang. Será? Será? Será que é o que todo mundo não esperava? Pode acontecer? A Malvinas já se mostrou capaz disso. Tirou a Randall. Será a terceira colocada? E daí? Playoffs é isso. Tudo pode acontecer. E a Malvinas quer mostrar que pode ser o primeiro time nesta MPL a fazer os deuses sangrarem, Rony. É, Xangão. É a história de Davi Golias. Como você fala, meu querido. O gigante e o pequenininho. Mas Kirol tem medo dos seus inimigos. Mas sim os respeitam. Mas agora o jogo é jogado. Luizinho vai roubando o buff. Vai fazendo a limpa ali. Tirando todos os recursos da RRQ. Pra que eles não possam voltar pro jogo. Nesse momento a gente acompanha. A gente vê na mão do Sagan. Ele tem o relógio destino. Tem o cetro do relâmpago. Tem o cristal. E tem o cetro do inverno aí. Que tem o cooldown de 100 segundos. E desimune por 2. Então é interessante. Vai utilizar. E a gente vê também. Essa rapaziada. Em choque, Xang. Porque é o jogo que a Malvinas precisa virar. É, rapaziada. A galera tá feliz por aqui. Daniel Macanino mandou que narração maravilhosa. Comparou a gente até com aí uma competição internacional de futebol. Quem dera. Quem dera. Isso aqui, meu amigo. É feito com coração. É feito com emoção. Porque a MPL é isso. São pessoas. São meninos que sonham. São pessoas que sonham em viver de games. De esportes. Tanto os narradores quanto os jogadores. E aí, na hora que entram no campo de batalha. Tudo se esquece. Só se vive o momento. E é o momento que a gente tenta passar pra vocês. A emoção de cada segundo. Tá por ali o King full panda. Vem ele limpando os mínimos. Mas olha o que achou na moita. Tinha três numa moita. E aí, o King vai apanhando. Porém, é resistente. Bate no panda. Bate na massa. Ele sai tranquilamente por ali. O time da Malvinas ignora aquela moita. E já vai pra mid lane. Porque sabe que não pode tomar novamente aquela pressão de rota. Que o Cloud já deu anteriormente, Roderick. É, não pode, não pode, não pode. Meu querido. O Dexter aí sendo o melhor amigo do Cloud. Assim como o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas o gato não trabalha pra polícia. E a gente vê nesse momento o Kingzão chamando o Lorde pro cantinho. Falando, vem que eu vou te contar um segredo. Mas o Shun tá com um segredo mais interessante. Mas ele ficou enrolando pra contar. Ele desistiu de ouvir também, Shane. E olha, leitura rápida. No minimapa aí, a RK estava com dois jogadores na parte superior. O Shun aí como um protetor e o Cloud pra fazer o split. Pra tentar empurrar. Mas o Benedetta do Gui tava esperto e foi lá limpar os Minions. Sim. Por aqui em volta do Rio ainda ficam os dois times. Olha o Shun fazendo iniciação. Ele gira, foi-se mortal por ali. Consegue apenas puxar o Luiz, mas isso é muito pouco. Meia barra em cima do Shun. O Shun que pega a informação. Tenta agressivar pra cima do Shun novamente. Chega o Tekashi. Eles vão fazer uma iniciação por ali. É um dois contra um. Focaram muito bem na ultimate. Olha o Shun! Ele vai sendo focado e eliminado. Perdeu o motor, voltou do Kito dos Infernos. Ainda Ruby, justamente com o Vitu fazendo aí acompanhamento. O Gui faz a virada na backline. Toma muito dano pra o Luizão. Consegue o reposicionamento que ninguém leva atrás. Acerta a barrigada. O Vitu vai sendo perseguido. É três contra um. Toma meia barra, mas sai sambando. O Harry é muito liso e ensabuado. Ele aguenta a pancada. Utiliza o gelinho. Tenta sobreviver. O Certo de Verda é derretido. Ele volta do imortal. Volta apenas pra apanhar. Sai Geng ativa o modo pomba. E aí, tome-lhe pombada. É a bate garantida. O Gui pode escapar ainda. É, tá ficando apertado pra Malvira. Sergão, RRQ vem com tudo. É caminho do dragão pra ensinar o caminho deles, Sergão. Faz ali a barra final. O Arlô na sequência pra cima do Shun. Ele toma muito dano mais resistente. A Ruby tanca tudo e todos. Enquanto o Luizinho tenta limpar os Minions. Atordoado, ele toma ultimate. Até que é plumado. Olha, ultimate. Pra tirar a sua vida. Escapa no limite. Não perde o mortal. Ainda volta o Shun mais uma vez. Ele toma a barra final novamente do Arlô. Enquanto faz o desengage. Aí o Akai. Ele lança. Desce o do Fonecão. Perde o mortal. Tenta defender ainda. Mas é cristal focado. Olha o cristal. É, que se mantém invicta. Eles vão fazer. Todo mundo tenta. Todo mundo tenta. Mas só a RRQ aguenta. Segue invicta. Não perde. E está na final da Upper Brecht da MPL. É isso. Agora vai aguardar o seu oponente. Você, torcedor da RRQ. Pode gritar. Pode comemorar. Porque foi revoada neles. Que jogo. Que jogo. Malvinas Gaming Guerreira vai pra Lower Brecht. Mas vamos exaltar quem vence o jogo. Vamos exaltar essa RQ Akira. Que apesar de ter dado um jogo aí mais pegado do que a fase regular. Não foi aí tão tranquilo quanto alguns talvez esperavam. Mostrou que é um time que sabe aproveitar cada oportunidade. Grandes times fazem-se... Não é por acaso. Não é simplesmente a ganha ou é fácil porque são bons. Não, são porque sabem aproveitar cada erro do adversário. E isso faz a RQ Akira o time invicto nessa MPL. Exato, né? Tinha momentos que ali a Malvinas tinha até... Começava muito melhor o L Game do que a RQ. Só que eles ficavam naquela. Gente, calma. Hora que chegar o objetivo. Hora que chegar o nosso momento. Vamos farmar. Que na Teamfight a gente conversa. E foi isso. Conversaram bem. Também na estratégia, na rotação. Mas agora a gente vai conversar com vocês lá no chat. Então segue aqui nas redes sociais. Eu e o Rolezeira que a gente está se despedindo por hoje. Voltamos no primeiro jogo de amanhã, né, Role? É isso, família. Então acompanha a gente aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É sempre um prazer estar aqui narrando, comentando com vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar toda essa emoção. Segue lá a gente nas redes sociais e vem acompanhar a gente aí. Quase todos os dias a gente vai estar começando aí. Então vem com a gente. É isso, rapaziada. E agora a gente vai para a análise porque depois tem mais jogo. Mas vamos primeiro verificar o que aconteceu nesse último jogo dessa série. Bora para a análise. Exatamente. Muito obrigada aí, Cris e Role. Cara, 3x0 aqui para a R&Q. Mas confesso que esse terceiro jogo eu acho que foi um dos mais suados aqui da temporada da R&Q. Suaram, não suaram? Foi bem disputado. É, foi pegado. Fica a série inteira. É, não acho que... É, sim, sim. A série inteira, talvez. Foram três vitórias, mas não foram três vitórias, assim, totalmente tranquilas da R&Q. Foi mal. Errou meu. Foi. Acho que a série inteira, né? Foi o que eu falei antes. Porque agora eu tenho que falar de novo. Cara, eu não estou entendendo. Também me perdi. Mas é isso. Fala batado, pô. Me botei aqui sem querer. Adeus. Errou meu e Julieta, né? Meu Deus. Mas bora aí falar do que aconteceu. Bora analisar essa partida que foi uma partida muito bonita de ser vista. Mais uma vez a gente vê aí os dois times jogando muito bem. A Malvinas também jogou muito bem. E, cara, acaba caindo ali, né? Agora para a Lauer, para a chave inferior. Mas a gente precisa falar, assim, acho que depois desses três jogos, principalmente, o quanto a Malvinas evoluiu do começo dessa MPL até aqui. E, assim, um time que teve um início de temporada muito difícil, chegando a ficar derrotas em todos os jogos, de repente aflorou, conseguiu chegar para esses playoffs e, mais do que isso, chegou com esse nível aqui que a gente viu de mecânica e de controle incrível, assim, comparado ao que a gente viu nesse começo de temporada. Olha, simplesmente nesse jogo, nessa série inteira que nós tivemos, né? Entre a RRQ e a Malvinas, a gente viu, sim, existe uma evolução. Só nesse jogo a gente viu aí, realmente, o Luizinho trazendo aí, mais uma vez, a ideia dos assassinos, que já estava bem forte com ele. A fane dele no jogo passado foi muito legal. A volta, e sim, desse link também. Então, vou falar que foi algo que surpreendeu, mas a gente já espera isso dele como um jogador de assassino, por assim dizer. O Tekashi, ainda assim, um monstro com esse Arlott, que, cara, pouquíssimas vezes a gente viu aqui no campeonato, realmente, alguém destrinchar aí esse herói por completo, e a gente vê que ele realmente é um deles. Mas, ainda assim, vi que muita coisa faltava, acho que por parte de nervosismo, por parte de, talvez, aí, alguma outra coisa psicológica, até mesmo, do time da Malvinas. Porque, para ter um momento de jogo desse, em que, antes, até mesmo dos, acho que 12 minutos, o Gusto levar a T3 inteira da rota dele, foi algo que não deveria ter deixado passar. E uma parte legal, também, desse jogo da Malvinas e da R&Q, a virada, quase virada, né, da Malvinas, bem quase, foi aquela play que o Shun fez, ali, que ele conseguiu puxar todo mundo para cima da torre, e foi uma play muito boa. Então, dá para entender o porquê que a R&Q estava bandindo essa Rubi, né? Exato. O Shun tem jogado muito bem também, né? Ele tem tido e trazido heróis que, de certa forma, não são tão usados. Tipo, a Rubi chegou até a aparecer MPL, mas não com tanta frequência quanto a gente vê e viu aqui, nessas últimas semanas, na mão da Malvinas. Ele tem jogado muito bem. E aí, olha só, 22 minutos cravadíssimos de partida, uma partida longa, e, como a gente comentou, foi uma vitória, de certa forma, mais suada, para a R&Q. Se a gente lembra, a R&Q geralmente tem os jogos mais curtos. Então, 22 minutos contra a R&Q é uma partida longa, é uma partida que você realmente acabou dando um pouco mais de trabalho aí para a equipe da R&Q. 19 e 16, né? Lembrando que ainda a Malvinas teve a entrada do V2, né? Ele fez esse heritage na Gold, que também ficou bem forte, por assim dizer, 5-3-7 não é um caderno ruim, ficou com 75% de participação. Eu esperava ainda que talvez a R&Q fosse trazer aí o seu reserva, né? Talvez. Quem é? Esqueci o reserva. O Blink. O Blink, isso, exatamente. Fiquei a meia hora procurando aqui, falando reserva, né? Mas o Blink, né? Pensei muito que trazer, mas não garantindo o Luiz mesmo, né? Tá tranquilo. 2310 aí, brilhando com o seu show mais uma vez, mostrando aí que realmente distribui, assim, né? O cara tem um leque, assim, ele abre um baralho de cartas, fala assim, escolhe meu pique. Qual vai hoje? Em uma das cartas, tá lá o... Ó, essa vez é show. Aí na outra, tá o Luiz, tava assim, mas e se eu quisesse uma Florin? Eu tenho certeza que o cara é bom de Florin. Ele não mostrou, mas eu sei que ele é bom. Florin, Rafaela, Anjo. Seria o sonho do Henrique aqui, né? Vai ser uma Florin, né? Me perde. E olha só, mais uma vez, a gente tem um dano para ele, um dano próximo aí dos dois times, mas a gente tem aí, até, né, porque teve essa vitória, a R&Q acaba ganhando aí, em dano, em torres, né? Nesse macro game. Mas ainda assim, né? A questão de dano fica aí, igual. Todos os três jogos que a gente viu, não foi algo tão diferente, tão fora da curva, nem pra Malvinas, nem pra R&Q. Algo sempre mais focado. Obviamente que o dano em torres aí, sim, que foi diferente. No segundo jogo, a gente viu algo mais metade-metade, por assim dizer. Mas ainda assim, vitória da R&Q, a sua série. E nessa questão de dano também, deu pra ver que o Vito deu muito dano nessa partida. Então, acho que foi interessante eles trazerem o Vito pra jogar nessa última partida. que ele é um muito bom jogador e ele tem se destacado bastante. Eu acho isso muito bom. Sim, a Malvinas acabou, né, de certa forma, mostrando muitos, muitas revelações aqui nessa MPL, eu diria, né? Então trouxe aí vários jogadores aí novos, principalmente o Luizinho, acho que foi um destaque aí dessa revelação dessa temporada. E olha aí, fala dele, King Zanda, que já foi aí o rei dos MVPs. Nas últimas partidas tem deixado aí pro resto do time, mas hoje aparece aí com 4-3-9, com esse AK em mãos e 602 de gold por minuto. Tava na hora de aparecer, né? Faz muito tempo que a gente não vê o King MVP, né? A gente tava até discutindo ainda assim, né? Como a evolução da R&Q tá vindo muito grande, mas a gente ainda para pensar como era antigamente o King, né? Que era muito mais responsável, aquela ideia de assassino por parte dele, que ele carregava nas costas, falava, vem que a MPL é minha aqui, vou pegar minha coroa, meu MVPzinho, vou pra casa, né? Vou pegar o dinheirinho. E assim.